Saudações híbridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e a Netflix pegou todo mundo de surpresa, apresentando a incrível série Sweet Tooth, que mostra um vírus mortal dizimando a humanidade, enquanto criaturas híbridas de humanos e animais começam a surgir pelo mundo todo. Essa série é uma adaptação de uma história em quadrinhos lançada pela DC em 2009 e a série conta com a produção de Robert Downey Jr. Eu sei que a série já está aí há mais ou menos umas duas semanas e finalmente eu consegui assistir toda a série e ler as HQs e eu quero fazer alguma relação entre elas para nós respondermos as principais perguntas que todos estão se fazendo nesse momento. Quem realmente criou esse vírus? E de onde vieram essas criaturas híbridas? Será que foram os híbridos que causaram esse flagelo, essa pandemia? Ou foi o contrário? Ou os híbridos são frutos dessa pandemia? Embora a série ainda esteja na primeira temporada, os quadrinhos já responderam a todas essas perguntas há muito tempo. A questão é, será que a série da Netflix vai seguir os mesmos conceitos dos quadrinhos? Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Assistir essa série nesse momento de pandemia, de incerteza que nós vivemos, foi pra mim uma experiência muito intensa. Eu me emocionei em vários momentos e em outros eu fiquei com aquele nó na garganta, porque a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. E tanto nos quadrinhos como na série fica muito claro toda a natureza humana, todo o egoísmo humano. E mostra também o quanto nós, enquanto sociedade, conseguimos ser muito injustos, principalmente com aquilo que nós não conhecemos. O mundo pós-apocalíptico mostrado na série lembra demais o jogo The Last of Us, onde nós vemos muita natureza tomando de volta o seu lugar. Tomando de volta o lugar deixado pelos humanos. Então toda aquela parte verde de árvores crescendo no meio da cidade, animais soltos, realmente a fotografia é extraordinária. Apesar da série ser bastante sombria, os quadrinhos, galera, é muito mais. Os quadrinhos tem muito mais cenas sangrentas e muito mais violência. Mas pra mim a série é tão boa quanto as HQs, porque é impossível não sentir um carinho por essa dupla. O bico doce e o gigante de poucas palavras. O Jepperd, o seu fiel protetor. Mas vamos falar um pouco agora dos principais mistérios dessa história. Lembrando que a partir de agora o que eu vou falar aqui pode ser spoiler na série. São coisas que acontecem nas HQs e que podem ser adaptados na série da Netflix. O primeiro mistério é, de onde veio o flagelo? De onde vem essa doença, esse vírus? Nos quadrinhos o flagelo saiu de uma caverna sagrada, que era protegido por uma tribo de Inuites. Que é uma nação indígena de Esquimós, que vivem no Ártico, do Canadá, na Groenlândia e no Alasca. Nessas cavernas sagradas haviam ossadas de seres híbridos entre homens e animais. E eles eram considerados como deuses por essa nação indígena. E nas HQs é explorado um pouco mais o passado. Precisamente, no ano de 1911, nós temos a história de James Taker. Que parte numa expedição para o Alasca em busca do noivo da sua irmã que havia desaparecido há alguns meses. O James encontra o navio que seu futuro cunhado havia viajado, mas ele estava completamente vazio. E durante essa busca ele chega até uma igreja e lá ele encontra vários corpos que haviam sido mortos por uma doença misteriosa. Mas o noivo da sua irmã, o Louis, ainda não havia sido encontrado. O Louis havia chegado até essa tribo e lá ele se apaixona por uma nativa. E é nessa parte que ele chega até essa caverna sagrada e encontra as ossadas desses seres ancestrais, híbridos de homens e animais. Em um desses caixões tinha estampado o símbolo de um servo. E dentro havia uma ossada de alguém que esses indígenas cultuavam como um deus. E ele era cultuado como o deus da caça. O seu nome era Tekeitsertok. Louis foi pressionado pela tribo. E eles falaram que ele seria punido por perturbar o descanso dos deuses. E foi isso que pode ter levado todos os missionários que o acompanhavam à morte pelo flagelo. Enquanto isso, a sua mulher da tribo estava grávida. James finalmente encontra o Louis e ele apresenta o seu filho, um bebê que havia nascido com a aparência de um servo. E o Louis acreditava que o seu filho poderia ser um deus, que estava de volta na terra para punir ou para reivindicar a sua terra. James, sem saber o que fazer, mata o bebê e toda a tribo e eles decidem voltar. No caminho de volta, o flagelo mata todos os membros da tripulação. Muito tempo depois, o diário de James foi encontrado e nele estava registrado todos os eventos que eles haviam passado no Alasca. Mas 100 anos se passaram e nada aconteceu. Até que o laboratório Fort Smith encontra a caverna e começa a fazer experiências com a ossada desses deuses ancestrais. E foi isso que liberou o flagelo e espalhou o vírus mortal H5G9, causando esse apocalipse igual nós vimos na série. Mas será que foram os híbridos que criaram o flagelo? Ou foi o contrário? Ou será que foi o flagelo que deu origem aos híbridos? Pelo que tudo indica, não foram os híbridos que deram origem à doença, mas a doença pode ter chegado juntamente com a chegada dessas criaturas. Tanto a origem do flagelo quanto dos híbridos ainda não está muito claro, não ficou claro nas HQs e nem na série. Pode ser que eles explorem toda essa origem mística, que seja realmente uma coisa ancestral, uma coisa sobrenatural e traga de volta essa questão de deuses. E o próprio Gus pode sim ser um deus. Mas comparado com os quadrinhos, tem muita coisa pra acontecer na série e a Netflix pode seguir por um caminho bem diferente, trazendo explicações mais científicas do que sobrenaturais. Mas nos quadrinhos, o que acontece com o Gus e com a humanidade num período muito próximo depois do que nós vimos na série da Netflix? Nos quadrinhos a história vai muito mais além, nós vemos o Gus envelhecendo, enquanto os híbridos acabam tomando conta da humanidade e os humanos acabam virando a minoria. E os híbridos acabam sendo os grandes responsáveis por curar a Terra, depois de séculos, milhares de anos de maldade na mão dos humanos. E aí, gostaram desse resumo? Será que a Netflix deve seguir por esse caminho ou eles vão seguir de uma forma criativa completamente nova? Deixe aqui nos comentários qual é a opinião de vocês, não deixem também de se inscrever no canal e ativar as notificações pra receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre filmes, séries, quadrinhos e colecionáveis. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima! Tchau!